Camisa de time e o corte deixei na navalha Levei o carro no lava, pretinho nas rodas que hoje tem peão Ligo o som acende do borracha E já passa na deg saca do combão Várias ligações daquela que não dava nada Hoje ela me liga toda hora Falando que tá apaixonada Agora já tem várias na minha bota Cicatrizei meu coração Cansei de sofrer Hoje o pai tá traque no mundão Fazendo coleção de bebê Ela gosta dos caras que toca Instagram que pilota as motota Olha o vácuo, segura no pai se não cai Rala a placa, brinca com a meiota Nós tá tipo furindo as rodas E se quiser se envolver vai pra fila do pai Eu congelei meu coração Cansei de sofrer Hoje o pai tá traque no mundão Fazendo coleção de bebê Cicatrizei meu coração Cansei de sofrer Cansei de sofrer Hoje o pai tá traque no mundão Fazendo coleção de bebê Camisa de time E o corte deixei na navalha Levei o carro no lava Pretinho nas horas que hoje tem pião Liga o som, acende, tu borracha E já passa na deg, saca do combão Várias ligação daquela que não dava nada Hoje quer me ligar toda hora Falando que tá apaixonada Agora já tem várias na minha bota Cicatrizei meu coração Cansei de sofrer Hoje o pai tá traque no mundão Fazendo coleção de bebê Elas gostam dos caras que tocam Que dá grau, que pilota e motota Olha o vácuo, segura no pai se não cai Rala a placa, brinca com a meiota Nós tá tipo furindo as rodas E se quiser se envolver vai pra fila do pai Cicatrizei meu coração Cansei de sofrer Hoje o pai tá traque no mundão Fazendo coleção de bebê Eu tô, hein, ó Cicatrizei meu coração Cansei de sofrer Hoje o pai tá traque no mundão Fazendo coleção de bebê Só existe um genç Dois não Tchau 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 Tchau